Música Era só olhar, batia perfeito Geras como o mar, quando estás sem jeito Tentei mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentei mostrar-te um pouco Que sou por ti desde esse dia Não me deixes mais desta situação Que não está por ti, perder a noção Que o amor é rápido Sárvico Às vezes é trágico Mágico É mágico, é mágico, é mágico Podia dizer que fiquei sem chão E o que tu me deste foi uma lição Acredito ter aquilo que queres Mas depois de ter em outros meios Tentei mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentei mostrar-te um pouco Que sou por ti desde esse dia Não me deixes mais desta situação Que não está por ti, perder a noção Que o amor é rápido É Sárvico Às vezes é mágico Mágico É Mágico É Mágico É Mágico É Mágico Sem amor, não Sei que não sou perfeito Dei nada que se pareça Mas eu respeito Que vai na tua cabeça Sei que te gramo que te adoro Que te amo, te quero Que te venero, te sinto Que te espero Não me deixes mais Nesta possessão Nada é em vão Tudo tem a sua explicação E eu sei a minha Quando te vejo falco Com arrepio na espinha E agora Vai ser tudo bom Quero ver a tua cara Quando ouvires este som Ah, e vou tentar ser Mais coração mole E ligar-te para irmos ver O Porto Sol É rápido É É Sabe que Á beispielES E se torna mais séfor Maisie Poor É É Á É É É É É Á É É É É É É É Sí É É É Tchau, tchau.